Com apenas 7,6% de depreciação em um ano de uso, o Chevrolet Onix Plus foi o automóvel melhor avaliado na sétima edição do selo maior valor de revenda autos da agência Autoinforme, em parceria com o texto final de comunicação. Que este ano contou com 15 categorias e o campeão geral. Em edições anteriores, selo maior valor de revenda autos chegou a ter 19 categorias. Este ano, foram extintas as categorias hatch médio, hatch premium, perua e sedã grande. Esses segmentos apresentaram apenas um modelo em comercialização ou significaram vendas abaixo de mil unidades no período de 12 meses. Além disso, veículos elétricos e híbridos foram separados porque, mesmo sem altos volumes, conquistaram representatividade no mercado brasileiro. A pesquisa considerou os 102 modelos zero quilômetro mais vendidos de 20 marcas. Na avaliação da agência Autoinforme, a depreciação depende de vários fatores, como o tamanho do carro, da marca, da rede de revendedores, do cuidado que a marca tem em relação ao pós-venda, ao segmento, à origem, ao fato de ter grande volume de venda, à sua aceitação no mercado. O estudo de depreciação de veículos automotores, feito pela agência Autoinforme, é um indicador dos ganhadores do selo maior valor de revenda autos 2020. A comparação foi feita entre o preço praticado do carro zero quilômetro, em agosto de 2019, e o preço do mesmo carro, 12 meses depois. Foram considerados os preços praticados no mercado de carro zero, em agosto de 2019, e não os preços de tabela. Foram eliminados os carros que tiveram modificações consideráveis nos últimos 12 meses, e também não atingiram mil unidades comercializadas no período, exceto a categoria elétricos, para que a comparação não comprometesse o resultado do estudo. Contando com o campeão Onix Plus, na categoria Sedan Compacto, 15 modelos foram contemplados pelo selo maior valor de revenda autos 2020 em suas categorias. Volkswagen Up, entrada, Renault Zoe, elétrico, Hyundai HB20, hatch compacto, Volvo XC60, híbrido, Honda Fit, monovolume minivan, Volkswagen Saveiro, picape pequena, Fiat Toro, picape compacta e Toyota Hilux, picape média. Teve ainda o Hyundai HB20S como sedã de entrada, Toyota Corolla sedã médio, Honda HR-V SUV de entrada, Jeep Compass SUV compacto, Volkswagen Tiguan SUV médio e Toyota SW4 SUV grande. Tchau, tchau, tchau.